Um drama, uma saída, dois momentos na vida de uma mãe. A diarista Esther Alves, de Aparecida de Goiânia, viveu esta terça-feira entre o céu e o inferno por causa da doença do filho Pedro Henrique, de cinco aninhos. As repórteres Mariana Martins e Rúbia Oliveira acompanharam. Uma criança alegre e ativa. Assim era o pequeno Pedro Henrique, de cinco anos. Mas na última quarta-feira, a mãe percebeu que ele não conseguiu fazer algo simples, andar. Ele era um menino ótimo, de repente ficar desse jeito é difícil, sabe? Esther buscou ajuda e no hospital materno infantil recebeu o diagnóstico, que tirou o chão da família. Um tumor na cabeça. O nome do Pedro Henrique já está na lista de espera da central de regulação. Ele aguarda uma vaga para o hospital da criança e, segundo os médicos, precisa ser operado com urgência. A gente está aguardando o trâmite legal da autorização do hospital para a internação, da autorização de internação e UTI, e essa criança deve ser operada o mais breve possível. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você.